Antes de começar o vídeo de hoje, um pequeno recado, porque amanhã tem live aqui no canal do Sexto Round. Entramos antes do UFC 269 para analisar esse evento com o Charles Dubron, que é a Amanda Nunes e companhia. A gente vai entrar amanhã 15h15. 3h15 da tarde, eu e o Carrano estaremos aqui debatendo, analisando e respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Anota na agenda aqui e vamos para o vídeo. E não é que na semana do UFC 269, o último pay-per-view do ano, carregado com duas disputas por cinturões, uma treta entre colegas de trabalho, acabou roubando toda a atenção? Para quem está por fora, explico. O veteraníssimo Domine Cruz, ex-campeão dos galos, que vai enfrentar o brasileiro Pedro Munhoz na porção preliminar do UFC 269, foi perguntado na coletiva de imprensa como é ter a sua luta analisada pelo colega e também comentarista do UFC, Daniel Cormier. Mas esse tipo de resposta, que costuma ser absolutamente protocolar, no entanto, acabou pegando todo mundo no contrapé. Abre aspas. Eu coloco a TV no mudo quando é o Cormier comentando. Ele não faz o dever de casa. DC é meu amigo, adoro ele. Mas ele não estuda, pesquisa, faz o trabalho. Vai e pega sua grana apenas. Sim, Domine Cruz enfatizou que ama o DC, que eles são próximos, ou seja, há uma intimidade para que esse tipo de coisa possa ser dita. Mas ainda assim, não deixa de ser uma grande urinada pública no trabalho de alguém que você deveria gostar, certo? No dia seguinte, o Cormier gravou um vídeo no seu canal aqui no YouTube brincando em bom espírito, mas do seu jeito, cobrando Cruz. Abre aspas. Posso te dizer algo como amigo? Foi errado dizer isso da forma como fez, expor um colega publicamente assim. É uma traição flagrante da nossa amizade e da nossa relação de trabalho. Cruz não se desculpou, disse que do seu ponto de vista responsabilizar alguém é uma forma de afeto, de cuidado, como quando você corrige um filho e reforçou. Você, meu campeão, não estuda. Para nivelar as coisas, Cruz pediu para o Cormier analisar o seu trabalho como comentarista, criticá-lo publicamente também. E aí o Cormier disse que acha ele meio seco, sem tempero, sem tanto carisma. Cruz discordou e depois o Michael Bisping entrou na conversa, disse que concordava com o Cormier, que o Cruz não deveria ter o exposto dessa forma, mas todos eles se abraçaram e ficou tudo bem. Vamos lá, em primeiro lugar, tá tudo tão pasteurizado e politicamente correto no mundo hoje, que quando alguém sai do protocolar, gera um grande impacto. Como vivemos num mundo em que tudo que soa minimamente ofensivo é combatido, a gente ficou sensível demais e qualquer crítica barra opinião contrária vira maremoto. Bem ou mal, Cruz foi sincero, não vasilinou e mostrou que tá disposto a confrontar até um amigo pra defender o que ele acha que é certo. Com tudo isso dito, a linha que separa o original, o sincerão, do babaca e desnecessário é muito tênue, fininha. E assim, em primeiro lugar, tira o chapéu pro Cormier, que ser evoluído, mesmo levando uma paulada dessas, que pode lhe causar problemas profissionais e virar fãs e atletas contra ele. Tanto que perguntaram sobre esse episódio pro Dana White na coletiva de imprensa ontem e a resposta foi, abre aspas, acho que é melhor o Cormier fazer o seu dever de casa. Ainda assim, o cara não criou que zumba, cobrou em bom espírito, sem fazer joguinho de bastidores, no melhor estilo passivo-agressivo. Respeitou o fato de que o Cruz vai lutar no sábado, como se não tivesse muito ego, tá tudo certo, beleza, supera. Mas pô, se é seu amigo próximo e você acha que ele tá errando, pra mim, esse tipo de cornetada tem que ser no particular. Ele não foi nem um pouco sutil, disse que deixa a TV no mudo porque não suportou nem ouvir o cara trabalhando, né, que o cara não tem nenhum tesão pelo trabalho, vai ali só pelo cheque. Fiz o exercício aqui de me colocar no lugar do Cormier e cheguei à conclusão que sou bem mais frágil, porque provavelmente ficaria ressentido, ainda mais se considerasse essa opinião uma injustiça. E entre parênteses, o Cruz não detém a verdade do universo e na resenha aqui no YouTube, o Cormier diz isso. Cara, eu estudo, eu assisto lutas, mas talvez não tanto quanto você. Ainda que o Cruz esteja 100% certo e o Cormier é preguiçoso, hiperativo, não consegue estudar, sei lá, o que sai de bom dessa espinafrada. Tratar o Cormier de 42 anos como seu filho de 11 vai mudar alguma coisa, ele vai subitamente refletir e virar o Einstein do MMA? E ainda que mude, ele é seu amigo, não seria melhor que a conversa tivesse ficado entre vocês dois ao invés de ser exposta pro mundo? O Cruz, de fato, sempre foi um cara muito estudioso. Eu tenho entrevista com ele aqui no canal do Sexto Round há 8 anos e mesmo antes de ser comentarista nos Estados Unidos, o cara sempre foi muito detalhista. E isso a gente vê no estilo de luta dele. Aí pro padrão dele, o Cormier talvez seja desleixado, mas aí é aquele negócio, é falta de bom senso medir o mundo pela nossa régua, porque as pessoas têm padrões e jeitos diferentes. Ele não é o paladino do trabalho, o cara que julga padrão de qualidade. Esse é o serviço do chefe de transmissão, do Dana White ou em última instância do público. Será que incomoda o Cruz o fato dele estudar tanto, saber tanto e ainda assim o Cormier estar à sua frente na hierarquia dos comentaristas? Porque o time titular hoje do UFC é John Wannick, Joe Rogan e Daniel Cormier, exatamente o trio que vai participar da transmissão do UFC 269. E se esse for o caso, tem um ponto muito importante que o Cruz não tá levando em consideração. Numa transmissão, o Cruz não tá falando apenas pros seus pares. A quantidade de lutadores e pessoas que treinam constantemente e apreciam cada detalhe técnico é 1 a 5% do público. A massa que consome o UFC é civil, só quer relaxar e ver a porrada cantar, a maioria nunca pisou num tatame. Pra essa maioria, o fator entretenimento, o alívio cômico, o senso de humor, a química, entre a equipe pesa mais do que o detalhezinho técnico. É claro que o ideal é unir os dois, né? A informação e o carisma. Mas se for um ou outro, o carisma sempre vai pesar mais. Quando comecei a comentar na ESPN, por exemplo, escrevi uma página inteira com todos os detalhes sobre cada lutador. E na tentativa de passar tudo aquilo que eu pesquisei, as minhas entradas eram monólogos, longos, chatos, cansativos. Por experiência própria, funciona muito mais passar um olhar geral, botar um ou dois detalhes técnicos, mas também trazer referências, comparações, botar emoção, um pequeno humor, mesclar. E nesse quesito, como comunicador, o Cormier supera o Cruz, tanto que é ele que tem um programa semanal na ESPN americana e é ele o par do dono do maior podcast do mundo nas transmissões do Ultimate. Enfim, polêmica desnecessária a meu ver, o Cruz acabou pressionando o colega de trabalho e ainda assim, quando for reassistir a luta com o Pedrinho, vai ter que ir lá e botar no mudo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa treta, Daniel Cormier vs Dominic Cruz? Concordam mais com o meu ponto de vista ou discordam? Acham que o Cruz tem que ser valorizado por ter sido verdadeiro e fez certo em falar a verdade, que o cara não trabalha, não pesquisa direito, sei lá o quê? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha também, que ajuda bastante o sexto round a ser propagado pelo YouTube. Lembrando que amanhã, sábado, tem em live às 3h15, 15h15 da tarde, a prévia do UFC 269 e a gente conta com a presença de vocês. E ontem à noite, não percam também, vou deixar aqui o link das duas últimas resenhas, né? Super prévia do UFC 269, charge do Bronx vs Daniel, Dustin Poirier, o Cormier na cabeça. E também a falando sobre Amanda Nunes, que disse que vai torcer para o Dustin Poirier, seu amigo de American Top Team, e o público brasileiro caiu em cima da Leoa de novo, e eu meio que a defendo, os dois links aqui do lado. Como sempre, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.